O convite do PCJ e do Elo Ambiental foi para que eu viesse fazer uma palestra sobre a reciclagem de materiais e coleta seletiva. Mas a proposta realmente é interessante, porém eu queria dar um enfoque diferente para essas questões. Então eu coloquei, desde o primeiro momento, a questão ambiental ampla, não só dos resíduos, mas depois a gente chegou lá, desde o começo, uma visão socioambiental daquilo que a gente chama de reciclagem. Mas essa visão ambiental é um pouco além disso, essa visão socioambiental. Primeiro, é capacitar o pessoal a pensar diferente, a pensar de uma forma mais ampla, e não só naquele foco que todo mundo está batendo a mesma tecla, que é a preservação do macaco prego, da ararinha azul, do jacaré de papo cordeirosa, enfim. Vamos pensar um pouquinho na preservação ambiental do todo e a partir do bicho humano, que é, de uma certa forma, o bicho mais importante da face da Terra, pelo menos enquanto nós somos humanos e assim pensamos. O que eu passei para o pessoal é, em primeiro lugar, pensar que cada um de nós é um ser em extinção. A partir do momento que eu morrer, acabou esse ser. Portanto, eu tenho que me preservar e tenho que me preservar os meus da minha espécie. Aí, partindo para os resíduos que nós humanos geramos, eu fiz um apanhado muito grande, um apanhado amplo, de que o bicho humano, desde os princípios bíblicos, alguns se preocupam com a questão ambiental, outros não estão nem aí com essa questão. E essa questão é muito mais envolvente do que o simples separar uma latinha, uma garrafa ou coisa assim. É você preservar o seu ambiente, a partir do seu corpo humano, que é o primeiro mundo a ser preservado. Afinal de contas, nós somos um ser único. Aí, nessa viagem, passando para o pessoal todo, nós chegamos até os resíduos sólidos. E na questão dos resíduos sólidos, a coisa é, eu passei para o pessoal, para eles pensarem diferentemente do que normalmente se fala. Primeiro, o que é reciclagem? Então, todo mundo fala nessa palavra, e também é uma palavra estigmatizada, se você pedir, perguntar para o catador, ele faz reciclagem, para a dona de casa, ele faz reciclagem, o sucateiro faz reciclagem, o aparista faz reciclagem, e a indústria que recicla, ela não faz reciclagem? Então, vamos refazer esse conceito. O que é reaproveitamento? O que é seleção? O que é triagem? E o que é ser reciclado? Ou seja, eu pego um produto que já teve a sua vida exaurida, que acabou a vida do produto, eu pego esse produto e reinsiro, ou eu faço um novo ciclo do processo. Então, quando um papel termina o ciclo, e está um pouquinho, quase indo para o aterro, ele volta para o processo, e aí sim é um novo ciclo produtivo. Então, nessa viagem toda, discutimos, e eu acho que é interessante frisar, por que não há interesse governamental da reciclagem? Por que os reciclados pagam a mesma carga tributária que um produto virgem? Agora, nós não podemos desassociar que para você ter um produto reciclado, nós também temos que ter um produto virgem. Mas nós temos que ter incentivo para essa reciclagem. E aí também, nesse bate-papo que nós tivemos, é com a questão da logística envolvida num país continental chamado Brasil. Não adianta nós queremos fazer esse conceito de triagem, separação e reciclagem, se nós não temos incentivo para essa logística. Porque o país Brasil é muito diferente de uma Áustria, de uma Finlândia, que tem índices fantásticos de reciclagem, e eles não reciclam, por que? Não há interesse. Nós temos uma coisa muito interessante no Brasil, que proporciona a reciclabilidade dos materiais, que é mão de obra barata, mão de obra farta. Só que isso não tem incentivo. Não tem incentivo nem para a indústria, nem para o comércio, e nem para o próprio catador, o reciclador. Se nós pensarmos nesse aspecto, que é de suma importância, que nós capacitamos pessoas para serem cooperados para a reciclagem. Espera aí, vamos começar a voltar um pouquinho. Da forma que está sendo trabalhado hoje, as cooperativas de trabalho, as cooperativas de trabalho não, as cooperativas de reciclagem de material. Tem incentivos, tem apoios governamentais, mas a comercialização e o segundo degrau da indústria, que é os aparistas, os sucateiros que preparam esse material, não tem incentivo nenhum, assim como a indústria da reciclagem não tem incentivo. O produto reciclado, qualquer que seja ele, paga a mesma carga tributária, ou até mais do que um produto virgem, feito de matéria-prima virgem. Então, nós temos que, nessa viagem sobre a reciclagem, tem que olhar diferentemente quais são os aspectos que travam essa reciclagem. Outra questão interessante que eu comentei com o pessoal, é que o catador de papel, aquele sujeito que carrega o carrinho, ele, na verdade, é um microempresário. Ele sabe o quanto ele tem que carregar, o quanto ele tem que produzir para sustentar os seus. Diferentemente de uma cooperativa que, na grande maioria das vezes, as pessoas não eram catadores, eles estão ali por falta de opção. E aí, esse que é o grande lance de a gente ver diferentemente essa questão. E aí, por fim, nós falamos do reciclado. O que é papel reciclado? O que é produto reciclado? Aí, nós falamos também que, no Brasil, hoje tem uma regra. Do que é papel reciclado? Qual o percentual de pós-consumo e o percentual de pré-consumo? E aí, nós começamos a criar parâmetros novos, uma sinalização nova para esse tema que é muito importante, que esse tema é amplo e não acaba nisso. Porque, a partir daí, nós podemos começar com outras discussões, que é reciclagem de resíduos de construção civil, compostagem, enfim. E o tema só começou, tem muito a terminar ainda. Nós fomos convidadas a trabalhar nessa oficina de meio ambiente, um problema que é ainda muito grave em todas as cidades, que é o problema do lixo. A oficina foi direcionada a professores que estarão em suas escolas sendo agentes multiplicadores desse assunto, desse tema. Nós trabalhamos a questão dos 5Rs com os professores e, posteriormente, tivemos uma parte prática, onde eles fizeram objetos utilizando o filtro de café usado, que é um material ainda não muito conhecido e que tem muitas possibilidades. Inclusive, a fabricação de fantoches. A técnica usada é parecida com a técnica do papel machê e todos eles confeccionaram o seu boneco. E trouxemos também, para alegrar e levar para o lado lúdico, para o lado infantil, o boneco juvenal que vocês vão conhecer agora. Olá pessoal, eu sou o Juvinal. É, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre algo muito sério. É, o lixo. Tem tanto lixo jogado na nossa cidade, não é verdade? Mas vejam bem, lá na minha cidade, o prefeito enchiu as ruas de coletores seletivos. Nossa, ficou muito bonito, muito chique. Mas o pessoal, que não tem consciência, continuava a jogar o lixo no chão. Papéis, copinhos, garrafas pet. E de nada adiantou os coletores. Foi então, que um cientista muito maluco, o Reciclésio Lichtenstein, ele me inventou. É, ele inventa uma porção de coisas. E me inventou. Eu sou um monstro. Porém, eu sou um monstro muito bonzinho. Eu ajudo as pessoas a se conscientizarem da importância de reciclar o lixo. Isso mesmo. Eu fico passeando por ali, por aqui, perto dos coletores. E quando eu vejo um menino jogando papel no chão, eu falo assim. Ei, amigo, que tal você jogar o lixo no coletor? Porque o lixo que vai para os coletores, eles são levados para as cooperativas, onde o lixo é reciclado. E onde não é reciclado, o pessoal aproveita para fazer artesanato, papéis artesanais. Olha, tem um homem da minha rua que fez até um puff de garrafa pet, sofá de garrafa pet. E por que nós também não devemos fazer? Olha, é muito legal. Com o lixo, nós podemos fazer brinquedos, podemos fazer fantoches, podemos fazer um montão de coisas. E eu fico sempre ali nos coletores, mas não sou só eu, não. É, o doutor Reciclécio, ele inventou mais outros monstros, mais monstros bonzinhos. Inventou o vermelho, o verde, cada um no seu coletor. Um cuida dos metais, outro cuida dos papéis, outro cuida das latas, das garrafas. E com isso, nós vamos multiplicando e fazendo vários agentes multiplicadores e conscientizadores. Olha, que hoje eu aprendi que podemos reciclar vários tipos de papéis. É, papelão, revista, dá para fazer um montão de coisas. Por isso, é importante para preservar as nossas matas, os mananciais, os rios. Tudo tem que ser preservado porque a natureza é nossa amiga. Não devemos jogar nada nos rios, nos ribeirões, porque vai entupindo tudo. E isso prejudica a nossa cidade, prejudica o nosso bairro e até a nossa casa. Tem gente que nem sabe o que é saneamento. O saneamento começa na nossa casa. É, não devemos jogar papel na privada, porque senão o top volta tudo para a nossa casa. Já pensou? Que horror! Não pode! E também, eu fiquei sabendo do óleo. Tem lá os coletores de óleo, porque o óleo pode virar sabão, pode virar um montão de coisa. Então, não devemos jogar o óleo na privada ou ali na pia, porque senão chega lá no tratamento de esgoto, dá o maior problema. Lembre-se, é muito difícil tratar a água, o esgoto, com óleo. Então, deixe o óleo, vai juntando numa garrafa pet e assim dá para quem quer fazer sabão ou para os coletores. É muito importante, viu, crianças? E você adulto também. Junte, separe o seu lixo, porque passa os coletores e eles separam e vai para as cooperativas. As cooperativas são de grande importância, pois elas dão emprego às pessoas. As pessoas ficam lá separando o papel, os metais. E então, o lixo que não é aproveitado, vai para o aterro. Olha, eu acho que eu já falei demais. E então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Sejam vocês também agentes multiplicadores. Vamos salvar o nosso planeta. É muito gostoso viver aqui no planeta Terra, mas ele tem que estar limpo e saudável. Não adianta viver num planeta doente, não é mesmo? Deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Esperem que vocês guardem e disseminem essa mensagem. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto